Hoje vamos testar os sensores de SPO2 e de frequência cardíaca aqui da Xiaomi Mi Band 6 e vamos comparar os resultados aqui com este oxímetro de dedo. Basicamente a função de um oxímetro é medir a percentagem de oxigenação no sangue e também medir o número de batimentos cardíacos por minuto. Relativamente à posição da Mi Band 6, vocês estão a ver que eu estou a utilizá-la aqui um bocadinho afastada, aqui um bocadinho mais para trás no pulso, ao lado deste osso aqui, e é exatamente aqui que se deve utilizar. Vocês forem mesmo às funções da própria Mi Band 6, ela tem lá essa indicação, este é o local correto. Pois a verdade é que eu desde que comecei a utilizar aqui, acreditem que os valores começaram a ser muito mais realistas. Mas pronto, vamos dar então início aqui ao teste do SPO2. A vantagem de fazer este teste do SPO2 é que ele utiliza os dois sensores, tanto o de monitorização de oxigenação no sangue, como o de batimentos cardíacos, e assim podemos já testar aqui estes dois em simultâneo. Ela neste momento já está aqui a medir. A nível de batimentos cardíacos, ela está ali a marcar 70, enquanto que eu aqui no oxímetro tenho 92, mas isto depois começa a estabilizar. Estão a ver, olha, a Mi Band 6 já está nos 91, e aqui é o oxímetro 92, 89, 90. A nível de batimentos está muito parecido. A nível de porcentagem de oxigenação, estão a ver, tenho 97% na Mi Band 6, e tenho aqui 98% no oxímetro. Nunca se podem esquecer de algo bastante importante, é que a nível de valores para a oxigenação no sangue, o normal num adulto ronda os 92, 93%, até aos 99%, e a nível de batimentos cardíacos, o normal ronda entre os 60 a 100 batimentos cardíacos, ok? Se estivermos dentro destes valores, está tudo bem. Bem pessoal, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se gostarem já sabem, pá, deixem aquele like, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem todas as notificações. Se tiverem alguma dúvida, é só deixarem nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.